Carros e mais carros. E os números são alarmantes. Cerca de um milhão de pessoas morrem por ano no mundo devido a acidentes de carro. 70 mil são brasileiros, sendo que 35 mil morrem no ato do acidente e outros 35 hospitalizados. E os acidentes de trânsito são a principal causa de morte entre adolescentes. Os custos são astronômicos. Só em São Paulo, acidentes de trânsito sacam 1 bilhão e 400 milhões de reais dos cofres públicos por ano. Os veículos automotores são responsáveis por 70% da poluição do ar das metrópoles. E cerca de 17% dos leitos hospitalares estão a serviço das doenças causadas por essa poluição. Detalhe, o seguro dos automóveis não cobre este custo. O Brasil tem uma frota de 25 milhões de carros. Destes, 3 milhões e meio circulam neste exato momento aqui na cidade de São Paulo. A ocupação é de apenas 1,2 pessoas em cada auto. Com isso, a média de congestionamento na hora de pico é de 111 quilômetros. A pergunta é, será que o automóvel é o melhor meio de transporte? Assim nasceu o dia 22 de setembro, o dia mundial sem carro na França. Esse é um dos trechos da ciclovia de Paris. Tranquilo, super viável. Os ciclistas saíram às ruas clamando a população a trocar o carro por bicicleta, transporte público ou mesmo ir a pé. A ideia pegou. No ano de 2000, a comunidade europeia aderiu. Em 2004, 1.500 cidades de 40 países deixaram parte de seus carros parados nessa data. Foi no ano de 2003 que o movimento Bicicletada saiu às ruas de São Paulo em apoio ao dia 22 de setembro. Outras importantes cidades do Brasil também aderiram ao movimento. No ano seguinte, as bicicletas saíram novamente, fizeram o seu protesto e foram barradas na porta da Prefeitura da cidade de São Paulo. De fronte ao Palácio do Anhangabaú, Prefeitura da cidade de São Paulo, à espera de que alguma autoridade receba as lideranças do movimento. Eu fui empurrado a tapas daqui. Em 2005, a Assembleia de Vereadores comemorou a data em grande estilo. E a vereadora Soninha entrou no plenário na garupa do vereador Trípoli. E a vereadora Soninha entrou no plenário na garupa do movimento. E a vereadora Soninha entrou no plenário na garupa do movimento. E a vereadora Soninha entrou no plenário na garupa do movimento. E a vereadora Soninha entrou no plenário na garupa do movimento. E a vereadora Soninha entrou no plenário na garupa do movimento.